Cheguei, cheguei, chegando e bagunçando a zoa toda Oi gatas e gatas, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos ter um vídeo de comidinhas É, eu adoro assistir esses vídeos de comida fora do Brasil Isso me interessa e esses dias eu fui na Liberdade E vi que tinha várias coisinhas diferentes e queria comprar pra experimentar E eu falei assim, ah, por que não fazer um vídeo, né? Vamos experimentar tudo juntos pra ver se é bom ou ruim Então vamos começar por esse aqui Onions, rimes, rimes Ó, esse aqui, gente, eu não sei falar inglês Bom, eu acho, tinha dois Um que era todo em vermelho e esse daqui Eu acho que esse daqui é de cebola e salsa, né? Então, aqui ó, ai, aqui atrás tá escrito em português Ó, mas tá cortado Por favor, cebola Então vamos experimentar Gente, eu não escolhi, eu fui pegando, tá? Na verdade eu fui pegando, eu não escolhi, eu fui pegando os mais baratos Vamos experimentar pra ver se esse daqui é bom, ó É bem gostoso Muito bom É bem gostoso, gente, esse aqui Ele tem gosto Ele parece aquele Ele é bem lisinho E ele tem gosto assim Sabe aquele salgadinho de camarão? Que a gente come? Então, lembra, só que sabor cebola Vamos supor que tá mais um tempero, né? Gostoso Esse aqui, ó Aprovado Bom, agora vamos para um outro, ó Esse daqui Eu peguei um salgadinho, ó Tem mel Não sei se é bom ou ruim Tava vendo aqui atrás que tem outros sabores, ó Caranguejo e camarão, ó Desse daqui, tá vendo, gente? E aqui atrás também tá escrito em português, ó Mas eu não li, tá, gente? Eu só fui pegando, assim, pela cara dele É... Salgadinho de gergelim com mel Hum... Será que é bom? Vamos ver Então aqui, ó, gente Eu abri, tá? Ó E vamos experimentar Pra ver se é bom esse salgadinho aqui De gergelim com mel É gostoso Tem uma pitadinha, assim Por causa do... Tem uma pitadinha Por causa do gergelim, né? Deve ser um pouquinho de sal Mas ele tem bastante gosto de mel Sabe o que ele lembra? Sabe aquele ciclido de mel que a gente compra no mercado? Então Gostei Esse aqui, ó Tá aprovado Agora Vamos pegar um outro salgadinho Ó Ele é de batata Doce batata Ai, ele deve ser doce também Vamos ver se tem aqui, ó Salgadinho sabor batata doce Olha que legal, gente Não tinha visto Ó, gente Relembrando Que eu não li o português atrás, tá, gente? Eu só tô pegando Na verdade, eu tô pegando os mais baratos Ó Esse tá aprovado também Ele lembra batata doce É verdade O que fica o gostinho da batata doce Na boca Gostoso Ai, gostei também Ai, vamos beber alguma coisa, né? Então Eu peguei Essa fanta aqui, ó Gente Essa fanta Ó De blueberry Que também Tem Acho que Amora, né? Ah, tem escrito em português também Ah, não Não tá Framboesa Blueberry com framboesa Então vamos experimentar Ó Ó Ela é azul Ai, gente Hum O cheiro é maravilhoso Hum Gostoso Vamos experimentar É, gente Ó Sabe do que tem gosto? Sabe aquelas balinhas sete belo? Então Tem gosto balinhas sete belas E É gostoso, assim Sabe? Eu Não é uma coisa que eu Ficaria tomando, assim Porque eu achei um pouquinho aguado Mas, assim É bom Não é ruim Tem gosto sete belas Então Vamos lá Continuar experimentando Nossas comidinhas Temos mais três comidinhas E uma coca de vanila Então vamos fazer o seguinte Vamos experimentar Esse biscoitinho aqui, ó Gente, esse biscoitinho Ele é maravilhoso Eu sempre compro E eu comprei só pra Pra comer mesmo Ó Hum Ele é muito bom Esse é o natural Mas esse eu recomendo natural Gengibre e gerginim É maravilhoso O gerginim não tanto Mas o gengibre também é bom Pra quem não gosta de gengibre Não sente muito gosto Só sente o ardidinho É uma delícia Hum Esse aqui é super aprovado Tá, gente? Vamos experimentar a coca de vanila Ó Vamos experimentar a coca de vanila Também é dos Estados Unidos Tá, gente? Então vamos experimentar Vamos Coloquei em outro copo, tá? Pra vocês não acharem que eu peguei mesmo Vamos experimentar Vamos lá Gente Essa coca de vanila Sabe que tem gosto? Coca choca Sabe quando a coca fica chocada Assim, sem gás? Tem gosto de coca sem gás Ah, não gostei muito não Eu prefiro Ó, essa coca aqui Não gostei muito Mas a quem gostar, né? Tem gosto de coca sem gás E esse Eu gostei Então, estamos terminando Ó Vamos experimentar esse aqui Tá, gente? Ó Arroz Doce Aqui atrás Ah, bem português Ó Flocos de arroz Com açúcar mascapa Ó Coisinha Ó como que é Cheio em glúten Nossa, muito bom Gente Esse é aprovado E a última coisa que eu deixei Foi essa balinha aqui, ó Sweet Charts É Uma Uma É Cereja De cereja, gente Vamos cortar aqui E vamos experimentar Ó Ai Parece alcaçuz Ou é Não sei É Doeu a patroia as crianças Lembra, gente? Então vamos experimentar Hum Gostoso, gente Ó Esse aqui, ó Hum Aprovado Gente Hum Adorei fazer esse vídeo Ai, gente Adorei, gente Fazer esse vídeo Adorei mesmo E Muito obrigada Já deixa o seu like E Se inscreve no canal Curta, compartilhe Fale com os amigos Ah, se inscreva lá no canal Da Maria Maria Tá bom, gente? E eu espero vocês Até o próximo vídeo Beijos, beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau